Salve, salve galera! Beleza! Estamos aqui para mais um vídeo, hein? Bora lá, hein? Eu acho que hoje a gente vai fazer... Ontem a gente fez uma corrida 4WD, né? A gente fez essa, a gente pegou o primeiro, só que a gente tentou duas vezes, né? Dei uma tunadinha no carro lá e ele... Deu bom, né? Na segunda corrida que a gente tentou... Mas hoje a gente vai fazer uma corrida FR, vamos ver o FR? FR Legends... Bom, essa corrida aqui de Dragon Trail aqui eu gosto... Essa é da hora também, Kyoto... Vamos ao Interlagos? Brands Hats também é da hora, hein? A casa de Interlagos, em São Paulo... E agora, vamos correr do que hoje, hein? Ahn... Vamos pegar um carro que a gente não andou ainda... FR... Deve pegar essa IMG aqui, hein? Para testar, hein? Supra... PNSX... 180, né? Na verdade... E essa BMW? Vamos com ela? 400 cavalinhos, hein? Bom, galera... Então vai ser aquele padrão... Eu vou... Correr... E não vou falar... Na hora que terminar a volta, a gente volta e a gente conversa, beleza? Vamos ver se vai dar bom essa corrida, hein? Vocês viram que a primeira corrida, velho... De ontem não deu bom, hein? É... Deu bom, né? Chegamos no terceiro, pelo menos... Ó o rock dela, ó... Rockinho gostoso, hein? É... Bagaceiro, velho... Boa, hein? Da hora, hein? Vamos lá, então, pessoal... Tchau, tchau! É... Gá... Eu... Tinha uns pontos ali, né? Vamos gastar da BMW, né? Porque ela merece. Cês viram que ronco? E tanto que eu quis fazer esse carro aqui, ó... Tensando no nakata, velho... Verdade, hein? Nakata, tamo esperando seu carro, sua... BM aí, ó, tá até na cor já, hein, ó, prontinha pra nós fazer a plotagem do seu carro, hein. Vamos deixar o carrinho pronto aí, que nós vamos fazer o carrinho seu aqui, hein. A CIDADE NO BRASIL BASIL BASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.